As melhores ofertas para o seu final de semana estão no Trento Brandaliz e Toledo, Fraldinha Friboi 3,99, Achocolatado Nescau 2,89, Leite Condensado Moça 1,68, Shampoo Euseve 3,95, Coxa Sobrecoxa Copacol 1,58, Coca-Cola 2,5 litros, 2,48. Sábado no Varejão Casa Trento tem ofertas Relâmpago e Chute ao Gol, balance a rede e ganhe na hora uma bola Trento na Copa. E ainda você concorre a este veículo Gol Geração 4,0 quilômetro. E ainda você concorre a este veículo Gol Geração 4,0 quilômetro.